Deixa eu declarar sobre a tua vida, o martelo será batido e o Senhor determinará na sua vida aquilo que pra você parecia completamente inacessível. Deus dará uma ordem que ninguém poderá revogar. Deus dará uma ordem que ninguém poderá anular. Declare profetizo sobre você aqui agora, declare profetizo sobre você nesta hora que o inimigo voltará de mãos vazias porque esta vitória será decretada, declarada pelo próprio Deus dentro da sua caminhada, dentro da sua história. Você crê nessa palavra, toma posse, recebe? Então, em nome do Senhor Jesus, agarra a palavra profética e já confirma, declara, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra. Por muitas vezes, nós vamos ver o cenário completamente contrário ao que nós esperamos. Por muitas vezes, por muitas vezes enxergaremos as coisas completamente distantes daquilo que nós nos esforçamos, trabalhamos, buscamos. Você tá entendendo? E é nessa hora que a gente vai tentar desanimar. A gente vai tentar se convencer de que é melhor parar, de que é melhor desistir, de que não faz sentido, que não adianta lutar porque o martelo nunca será batido em nosso favor. Que o martelo nunca será batido, sabe? Pra nos dar vitória, pra nos dar vantagem. Porque, por muitas vezes, é isso mesmo que está acontecendo. A gente está em desvantagem dentro da situação. Porém, Deus manda dizer pra você aqui agora, não te preocupa não, porque eu estou vendo a desvantagem que o inimigo trouxe sobre você. Eu estou vendo a injustiça que estão te fazendo neste lugar. Eu estou vendo o quanto estão tentando arrancar algo das tuas mãos que é do teu direito. Deus manda dizer que a última palavra dentro deste cenário ele dará. E o inferno perdeu mais uma vez, porque Deus é contigo. Você crê? Então vai recebendo a palavra profética aí do outro lado. Quer dizer, quantas vezes a gente está falando pra nós mesmos, é melhor desistir. É melhor parar, não tem condição pra continuar, não adianta prosseguir, não vai dar certo. Quantas vezes nós estamos falando isso dentro do nosso coração? Quantas vezes nós estamos, sabe, tentando nos convencer de que não tem possibilidade alguma, de que não tem condição alguma, e na realidade, Deus nos trouxe até aqui pra dizer assim, Ei, você acha que eu perdi o controle da tua história? Eu estou batendo martelo e vou fazer com que o teu direito, o teu direito chegue nas tuas mãos. Quer dizer, Deus é Deus de liberação. Você crê nisso? Quem tá aqui comigo agora que está esperando algo, ser liberado, está esperando algo, sabe? Fluir, algo realmente chegar, algo acontecer, em nome de Jesus, aquilo que é seu por direito, nas tuas mãos você pegará, e eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Aquieta o teu coração e descansa, confia na minha presença, estou movendo, trabalhando e agindo, estou batendo o martelo em teu favor e decretando esta vitória na tua vida, decretando esta vitória dentro do teu cenário. Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer, descansa o teu coração. Aquieta aí a tua alma, confia na minha presença. Por que não te abandonarei? Por que não te deixarei? Por que não te esquecerei? Deus trouxe gente até aqui pra dizer, Ei, estou eu cuidando de ti, estou eu movendo na tua vida, estou eu fazendo dentro da tua história, sim. O inimigo pensou que iria te ver envergonhado dentro dessa área. Eu vejo como se alguém lutasse por algo. Que é seu por direito, mas não consegue chegar nas tuas mãos. É seu por direito, mas você não recebe. É seu por direito, mas você não tem. Sabe? Você olha e diz, é meu por direito, mas não é meu por posse. É meu por direito, mas não é meu por posse, porque não chegou. Eu quero declarar, você que está vendo algo que é seu sendo retido. Você que está vendo algo que é seu, sabe? Sendo realmente travado, bloqueado. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Você verá Deus te fazendo justiça dentro desse cenário. Deus te fazendo justiça dentro deste lugar. Deus fazendo o direito chegar nas tuas mãos. Descansa o teu coração. O céu em teu favor trabalhará. Você crê nessa palavra? Declara aí, eu recebo o que é meu. Declara, eu recebo o que é meu. Você vai receber. A palavra hoje, para alguém aqui agora, é de recebimento. A palavra hoje, para alguém que está comigo aqui agora, é de recebimento. Você vai receber. Você vai segurar nas mãos. Você vai tomar posse. Você vai celebrar. Você vai comemorar. Você não vai ter algo somente assegurado. Você vai ter algo recebido. Você crê nessa palavra? Talvez tenha alguém que está dizendo, Natália, eu sei que é meu, mas está retido. Eu sei que é meu, mas está aprisionado. Eu sei que é meu, mas está bloqueado. Eu sei que é meu, mas está travado. E não tem condição. Da coisa acontecer, da coisa se realizar. Não tem condição de chegar nas minhas mãos. Tem algo que é um impedimento. Eu não sei qual é o impedimento. Para você tomar posse de uma grande vitória. Eu não sei qual é o impedimento. Para você receber aquilo que é teu por direito. Eu não sei qual é o impedimento que tem atrapalhado. Você de tomar posse daquilo que é teu. Mas levanta a tua mão. Deixa eu profetizar. Levanta a tua mão. Deixa eu declarar. Todo impedimento por terra cairá. Todo impedimento por terra cairá. Todo impedimento em nome de Jesus está sendo desfeito neste lugar. Todo impedimento está sendo completamente quebrado. Papai está dizendo para você. Aquilo que parecia completamente impossível. Aquilo que estava retido vai ser liberado e chegar nas tuas mãos. Você crê nessa palavra? Declara. Essa palavra é para a minha vida. Essa palavra é para a minha vida. Se é para você, não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser. Você deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Aqueles, Deus é muito lindo. Deus cuida de nós. Deus não nos deixa. Gorete, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Declaro dez cem mil vezes mais sobre ti. E declaro que em nome do Senhor Jesus. Declaro que para a glória do nome do nosso Deus. Tudo aquilo que estava travado, trancado na tua história. Tudo aquilo que estava em impedimento. Vai encontrar realização na tua caminhada. Deus manda dizer que algo na tua mão chegará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoa através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere as obras das tuas mãos. Para quem está comigo aqui nas redes sociais, que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro, arroba, gmail.com. M.natalialeandro, arroba, gmail.com. Que Deus abençoe. Que Deus multiplique. Que Deus prospere e blinde as tuas finanças. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Queridos, por muitas vezes a gente vai ver as coisas parando no meio do caminho. Sem explicação. Tem gente aqui que sabe. Você iniciou um processo e de repente o processo não andou mais. Você, sabe, deu entrada em algo e de repente aquilo não obteve mais notícia alguma. Você começou algo e não conseguiu mais terminar. Sabe que as coisas parecem que travaram no meio do caminho. Estacionaram no meio do caminho. Ficaram exatamente onde, sabe, onde você iniciou. E você diz, Deus, eu preciso ver isso andar. Eu preciso ver esse processo finalizar. Eu preciso receber o que é meu por direito. Eu preciso ver aquilo que me pertence na minha mão chegar. E Deus te trouxe até aqui. Para dizer assim que o que estava trancado e travado. Aquilo que de maneira proposital o inimigo tem tentado atrapalhar. Fazendo, ó, a tua vida estagnar. Fazendo algo paralisar. Fazendo algo ficar na metade do caminho. Sem ir para frente nem para trás. Deus manda dizer para você aqui agora. Te prepara porque vai ter um fluxo neste lugar. Você crê? Levanta aí as tuas mãos. Aila, muito obrigada. Viu, meu amor? Que Deus abençoe sua vida poderosíssimamente. Declaro daí cem mil vezes mais sobre você. Levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar. As coisas vão fluir. As coisas vão andar. O que o inimigo estava pensando que iria trancar, travar, bloquear, impedir de chegar nas tuas mãos. Ainda será testemunho para você contar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos? Há um Deus que move. Há um Deus que faz. Declara aí. Eu creio que Deus faz. Eu creio que Deus faz. Talvez o inimigo está até dizendo, desiste. Isso daí vai ser causa perdida. Desiste. Isso daí nunca vai acontecer. Desiste. Nunca vai ter ninguém para assinar esses papéis. Nunca vai ter ninguém para se comprometer. Nunca vai ter ninguém para bater o martelo. Nunca vai ter ninguém para fazer acontecer. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus está colocando a pessoa certa no lugar certo. Tu crê? Você crê? Deus está colocando a pessoa certa no lugar certo. Para que aquilo que parecia impossível possa se realizar. E aquilo que é teu por direito chegue nas tuas mãos. O inferno não prosperará. Você crê nessa palavra? Toma posse aí. Vai. Tânia, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Aquilo que o inimigo estava. Tentando travar, trancar, bloquear de todas as maneiras na tua vida. Tentando impedir que as coisas acontecessem dentro da tua história. Está sendo agora completamente quebrado. Completamente frustrado. O inferno perdeu mais uma vez. O inimigo perdeu mais uma vez. Porque Deus manda dizer assim para você. Tudo. Tudo será liberado. Aquilo que estava travado vai começar a fluir. Deus vai fazer alguém, sabe? Vai fazer alguém se levantar e colaborar com aquilo que Deus quer colocar nas tuas mãos. Alguém vai ter que colaborar com os planos de Deus. Recebe. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Alguém vai colaborar com uma promessa de Deus na tua vida. Sabe? Talvez você está dizendo assim, mas Natália eu não conheço ninguém. Não precisa você conhecer. Deus vai colocar alguém lá. Natália, mas eu não tenho nenhum recurso. Ou não tenho ninguém ali para que possa suprir aquilo que eu preciso. Deus manda dizer não precisa. Alguém nem sabe por que vai fazer. Mas vai entender que precisa fazer o que é certo. E esse certo fará com que um direito na tua mão venha chegar. Você está entendendo? Você está entendendo? O papai está dizendo assim para você. Você não pode pisar em alguns territórios, mas eu posso ir lá. Você não pode entrar em alguns setores, mas eu posso ir lá. Você não tem ninguém conhecido ali para fazer por você. Mas eu coloco a pessoa certa para fazer o que é certo. Para te garantir o teu direito. Deus manda falar para você aqui agora. Aqui está o teu coração porque eu sou Deus para mover dentro do teu cenário. Eu sou Deus para mover dentro da tua história. Vou começar a ajustar. E tem horas que a gente olha para um lado e para o outro da nossa vida. Parece que está tudo tão bagunçado, não é? Que a gente olha e diz assim. Deus, para isso que o Senhor me prometeu chegar, precisaria tanta coisa acontecer. Precisaria tanta coisa se ajustar. Precisaria tanta coisa se encaixar. Não é desse jeito? Para isso acontecer, eu precisaria de tantos recursos, tantas possibilidades que eu não tenho. Então, é impossível de se realizar. Só que Deus manda dizer para você. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não conhece, mas eu conheço. E Deus manda dizer. Vai ter gente colaborando com a tua promessa. Talvez gente que você nunca ouviu falar. Talvez nunca ouvirá falar. Mas, ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus manda falar para você aqui agora. Ele coloca a pessoa certa para assinar os papéis, para bater o martelo, para julgar a causa. Ele coloca a pessoa certa para fazer o que é certo. Deus manda falar para você nesta hora. Você colocou uma causa no altar e você não perderá. Você crê? Você crê? Declara aí. Eu recebo, causa ganha. Declara aí. Eu recebo, causa ganha. Eu recebo, causa ganha. Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque estou eu movendo o cenário em teu favor. Porque estou eu movendo o cenário na tua vida. Onde você tinha tudo para perder. Para sair de mãos vazias. Onde você tinha tudo para ficar, sabe? Sem nada aí. Onde você tinha tudo para sair envergonhado. Porque é isso que o inimigo quer. Ele fica dizendo assim, ó. Não tenta não porque você não vai conseguir. Não vai adiante não porque você não vai obter vitória. Olha, desiste disso porque é impossível. Só que Deus manda dizer para você nesta hora. Ei, ele bate o martelo e algo vai ser liberado. Você crê nessa palavra? Tem bênção sendo liberada aqui nesta hora. O reino espiritual está se movimentando. O reino espiritual está se movimentando. Tem causas que serão ganhas. Tem direitos que serão liberados. Papai está dizendo, tem coisas que serão, sabe? Tomadas posse mesmo. Com as próprias mãos. Porque Deus manda dizer para você que está trabalhando em teu favor neste lugar. Declara, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Maria de Fátima, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosíssimamente. Levanta assim as tuas mãos, deixa eu profetizar. Tudo aquilo que estava trancado, travado, bloqueado. Tudo aquilo que estava paralisado. Em nome do Senhor Jesus se movimentará neste lugar. Eu declaro que vai haver uma grande virada de chave. Viu? Uma grande virada de chave. Tem coisas que como da água para o vinho irão mudar. Papai está dizendo para você. Descansa o teu coração e aquieta-te. Porque eu sou Deus que trago a liberação. Algo que estava paralisado dentro do teu cenário. Travado. Que não acontecia por nada. Deus manda dizer que vai se concretizar. Algo vai encontrar realização. Porque Deus está dando ordens a teu respeito para colocar. Algo que é teu nas tuas mãos. Um direito que te pertence. O Senhor te entregará. Toma posse desta vitória. Para a glória do nome do nosso Deus. Que eles é tremendo. Por muitas vezes o inimigo tenta sim nos envergonhar. Tenta sim nos travar. Nos bloquear. Sabe? Impedindo a gente de prosseguir. Impedindo a gente de avançar. Tentando entristecer o nosso coração. Tem alguém que está comigo aqui. Agora que você tem volta e outra escutado o inimigo soprar no teu ouvido. Dizendo assim. Você sabe que não vai dar certo, né? Você sabe que isso não vai funcionar para você, né? Você sabe que você está perdendo tempo. Você sabe que você está perdendo isso. Perdendo aquilo. Você sabe que você não vai conseguir. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Eu declaro sobre você agora em nome de Jesus. Algo está sendo liberado. Uma vitória vai ser comemorada. Um direito que é seu será tomado posse. O que é teu por direito que estava paralisado vai voltar a se movimentar. E acertará o endereço da tua casa. Você crê nisso? Você crê que uma alegria será ainda comemorada dentro do teu lar? Porque Deus sabe do teu endereço e Deus não erra? Você crê nessa palavra? Yara, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar. Em nome do Senhor Jesus. Uma grande alegria. Uma grande realização. O céu te dará neste lugar. O inferno tentou de todas as maneiras te fazer desistir. Mas sempre que você pensava em parar, Deus falava contigo. Sempre que você pensava em jogar tudo para o alto, Deus vinha ao teu encontro. E Deus manda dizer para você, descansa o teu coração. Porque eu sou contigo. O inferno não prosperará. Vou te dar uma grande alegria. Que você vai comemorar. Eu vejo alegria chegando no teu lar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Daiane, levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você. O Deus que vive e reina. Não esqueceu de ti. Tem coisas que o inferno tentou de todas as maneiras atrapalhar, trancar, bloquear. Porém, Deus manda dizer para você o que parecia completamente impossível. O que parecia completamente distante. Vai receber uma ordenança dos céus e vai ter que voltar a se movimentar. Eu vejo algo estagnado que vai se movimentar de novo. Eu vejo sonhos que estavam sendo arquivados. Que Deus vai tirar do fundo da gaveta, sabe? E vai decretar vitória na tua vida. E vai realizar coisas que pareciam completamente impossíveis. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles é tremendo. Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. Deus faz na nossa vida. Deus age na nossa história. Michele, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosíssimamente. Que Deus seja contigo. Hoje e sempre declaro em nome do Senhor Jesus. Dez cem mil vezes mais sobre você. Profetizo que você não será prejudicada no teu direito. Declaro que você não ficará de mãos vazias. Diante de uma situação onde Deus tem te prometido algo. Parece impossível. Mas Deus vai fazer chegar nas tuas mãos. Descansa e confia. Porque tem vitória chegando para você aí neste lugar. Onde o inimigo fez de tudo para você chorar. Você vai ter motivo de sobra para comemorar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus está falando com você. Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Se Deus está falando contigo, não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então, deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Para quem está aqui comigo no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, não saia daqui sem se inscrever no canal. Tá bom? Tem botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clica em todas as notificações. E seja muito, mas muito bem-vindo à nossa família. Para quem está aqui nas redes sociais que não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? É gratuito e tem mensagens que são liberadas apenas para quem é da família do YouTube, Natália Leandro. Se você não é ainda, está convidadíssimo. Te espero. Glórias a Deus. Queridos, nosso Deus é bom. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus faz na nossa vida mais, infinitamente mais do que nós poderíamos imaginar. O que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz que Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que o que nós pediríamos, poderíamos pedir ou até pensar. Deus vai além, sabe? Das nossas petições, dos nossos pensamentos. Eu sei que você, talvez aí do outro lado, devido às lutas, às perseguições, às batalhas, tinha tudo para parar. Tinha tudo para desistir. Coisas travaram na tua vida. Tem alguém aqui que está com seis meses parado. Tem gente que está aqui comigo que você já soma mais de um ano. Estagnado. Sabe? A ponto de, por muitas vezes, o inimigo zombar de você e falar, cadê? Onde é que teu Deus está? Cadê aquela fé? Cadê aquela empolgação? Cadê aquele ânimo? Tem alguém aqui que estava sendo afrontado esses dias. Alguém estava questionando a respeito de, cadê aquela empolgação? Cadê aquela fé inabalável? Cadê aquela realização que você disse que ia fazer isso e ia fazer aquilo e não fez nada? Ei, alguém está rindo e zombando de você porque tem muita coisa na tua vida que nos últimos meses ou até anos está travado, está parado. Por mais que você se esforce, você dá alguns passos para frente e a sensação é que você dá muitos mais passos para trás. Você dá um passo para frente e a sensação que você tem é que você dá dois, três passos para trás. É como se você não saísse do lugar. É como se as coisas não avançassem para você. É como se você ficasse cada dia mais distante daquilo que Deus te prometeu. Só que Deus manda dizer para você, vou te fazer romper esta fronteira. Chegou o tempo, viu? Papai, fala para alguém aqui agora que talvez nem era para você estar aqui ouvindo essa palavra. Nem era para você estar aqui recebendo nesta hora. Mas Deus te trouxe até aqui para falar, ei, vou te fazer romper esta barreira. Vou te fazer romper este bloqueio. Vou te fazer avançar. Elisama, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Onde havia trava, onde havia bloqueio, onde havia impedimento. Em nome do Senhor Jesus, por terra cairá. Eu vejo você avançando e alcançando nos próximos meses o que nos últimos anos não aconteceram na tua vida. Porque muita coisa paralisou e travou no meio do caminho. Porém, Deus manda dizer que te surpreenderá. Tamara, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus movimentando. E Deus manda dizer para você nesta hora. Prepara-te porque está chegando o tempo sim. Onde aquilo que há muito tempo está travado na tua vida vai começar a avançar. Eu vejo avanço, rompimento, quebra de barreira, quebra de bloqueio mesmo. Papai está dizendo, sabe quando é rompido algo que você começa a avançar, começa a ir além, quebrando todas as limitações. Deus manda dizer que o que estava trazendo limitação financeira, trazendo limitação geográfica para você. Te prendendo a um único lugar. Papai está dizendo que está tirando limitações geográficas e limitações financeiras na tua vida. Eu vejo você avançando, eu vejo você expandindo, eu vejo você crescendo. Eu vejo a tua casa evoluindo, tanto financeiramente como familiar. Viu? É o que Deus manda dizer para você. Vai ter um grande destravar e uma grande evolução, crescimento neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Estela, levanta as tuas mãos. Tem horas que não tem ninguém para julgar por você, não é? Tem horas que não tem ninguém para fazer na tua vida. Tem horas que não tem ninguém para apoiar, não é desse jeito? É sozinha mesmo que você tem dado passos de fé. Só que Deus manda dizer que cada passo de fé que você tem dado, Deus irá. O Senhor irá te honrar neste lugar. Papai está dizendo assim para você. Tenho visto o que você tem precisado. Tenho visto onde o inimigo tem trabalhado e não vou deixar ele prevalecer. Não vou deixar ele sair daí com vitória nas mãos. Vou te dar, ei, vou te dar uma posse de algo que é teu por direito, mas estava retido. Deus vai fazer chegar, viu? Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Cíntia, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Levanta assim as tuas mãos. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, onde o inferno estava, estava tentando trazer trancas, ferrolhos, cadeados. Eu vejo como se um emaranhado de coisas que trancam. Cadeado, ferrolho, sabe? Como se estivesse preparado para ser posto, para atrapalhar. Só que Deus manda dizer para você que o que era para ser barreira, bloqueio, empecilho, o céu irá quebrar. Eu vejo o céu quebrando, eu vejo o Senhor movendo e tirando travas. Papai está dizendo, te prepara, porque onde o inimigo investiu alto para tentar te derrubar, o céu investiu muito mais alto para te levantar. Maior é o Deus que te chamou, sabe? Eu vejo como se muita força contrária tentasse te empurrar para baixo. Tem dia que só você e Deus sabem do peso que é aí. Só você e Deus sabem da luta que você vive aí. Porém, Deus manda dizer para você, se as forças contrárias te empurram para baixo, a mão de Deus te sustenta de pé. Deus te chamou para avançar e prosperar. Eu vejo prosperidade nas tuas mãos, viu? Prosperidade. O Senhor te dá. Recebe essa palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Quer dizer, é tremendo. O céu não falha. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não erra. O nosso Deus não tarda. Eu sei que às vezes, não é? Tem gente que usa expressões como quem diz, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Ele faz tudo no tempo certo e do jeito certo. Tem coisas que não aconteceram ainda porque serão testemunho na tua vida. Porque quando acontecerem, vão acontecer de maneira melhor. Vai chegar de forma ainda mais impactante. Em breve, vai ter banquete na tua casa. Em breve, vai ter reunião para comemorar. Em breve, vai ter convite da festa. Em breve, vai ter celebração. Em breve, muito em breve. Porque Deus manda dizer que tudo aquilo que Satanás tentou trancar, travar, bloquear na tua vida, o céu dentro do teu cenário moverá para desfazer. Travas, bloqueio e barreiras e te dar vitória neste lugar. É para você, declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Se é para você, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Marlene, levanta aí as tuas mãos. O céu está trabalhando, viu? O céu está trabalhando. Deus manda dizer para você lá, não tem férias e nem feriado. Prepara o teu coração. Porque algo que estava travado e bloqueado será liberado. Eu vejo uma grande bênção. Uma grande vitória. Que nas tuas mãos chegará. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nogma, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais nas tuas mãos. Levanta assim a tua mão. Deixa eu profetizar em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inferno tem colocado como impedimento. Sim, até mesmo pessoas que têm se levantado para tentar prejudicar. Com atitudes, com palavras e até mesmo com praguejamento. Eu quero declarar aqui agora uma blindagem espiritual na porta do teu lar. Quero profetizar que em nome de Jesus as obras das tuas mãos estão sendo guardadas e protegidas pelo Senhor. Porque o mal não tocará. Tem gente invejosa que por muitas vezes quer ver algo dar muito errado. Porém, Deus manda dizer que onde esperaram algo na tua história ser um grande fracasso, bem sucedido. Aí será para a glória do nome do nosso Deus. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, é tremendo. Deus não falha. Deus não erra. Deus age na nossa vida. Deus age na nossa história. Lourdes, levanta as tuas mãos. Não é fácil. Não, não é simples. Só você e Deus sabe o preço que você tem pago por algumas coisas aí neste lugar. Só você e Deus sabe o preço que você tem pago dentro desta situação. Por muitas vezes o inimigo tenta te entristecer de todas as formas, não é? Para ver se você para. Mas Deus manda dizer para você, descansa o teu coração porque te farei avançar. E vou colocar, sim, uma grande vitória que parecia impossível. E essa realização, a boca de muita gente vai calar. Recebe. Ivone, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você. Deus honrará as obras das tuas mãos. Tem esforço, tem luta, tem dedicação, tem trabalho, tem entrega, sim. E Deus manda dizer que honrará e muito neste lugar. Eu vejo um martelo sendo batido e vejo uma causa sendo ganha. Há algo no reino espiritual que o inferno estava tentando impedir. Deus manda dizer assim para você, onde era para ser perda, será ganho na tua vida. Onde era para ser tristeza, será testemunho na tua história. Descansa o teu coração porque do cenário que você está aqui agora, uma grande reviravolta a você viverá. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Quer dizer, como Deus é lindo. Como Deus trabalha, como Deus trata, como Deus move, como Deus age na minha e na tua vida. Não é desse jeito? Não é desta maneira? Glórias a Deus. José, muito obrigada, obrigada pela tua oferta via Pix. Deus abençoe poderosíssimamente, levanta assim as tuas mãos, declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo toda sorte de bênçãos, que onde o inimigo estava tramando contra você e contra aquilo que é teu, que seja agora completamente quebrado, completamente repreendido para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quer dizer, Deus é lindo. Deus não faz nada por acaso. Tem gente que nem era para estar me ouvindo aqui agora, mas você está aí. Nem era para você estar recebendo essa palavra, mas você está aí. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa em destravar algo na tua história. Deus tem pressa em destravar algo na tua vida. Deus tem pressa em desbloquear algo dentro do teu cenário. Sim. Deus manda falar para você aqui agora. Algo será destravado. Algo será desbloqueado. Deus fala para você neste exato momento. Vai chegar nas tuas mãos. O que era impedimento do inimigo. O que era impedimento do inferno. Você está entendendo? Deus manda dizer que vai cair por terra. Uma causa ganha. Você tomará posse. Você comemorará. Você vai voltar aqui para testemunhar. Você vai dizer, Natália, tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para ser um fracasso. Tinha tudo para ser uma grande derrota. Tinha tudo para ser uma grande tristeza. Mas foi transformado na minha vida em vitória. Em vitória. Você crê e recebe a palavra em nome de Jesus. Doralice, muito obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida. Levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você dez, cem mil vezes mais. Deixa eu profetizar sobre ti, sobre a tua casa. Porque eu vejo uma vitória que não é só tua. É dos teus também. Sabe? Eu vejo uma vitória que é para pessoas que estão muito próximas a você. Que também irão se alegrar. Porque eu vejo uma vitória tão grande chegando na tua vida. Que vai transbordar. Deus fala para você aqui e agora. Faço na tua vida. Faço no meio dos teus. Faço na tua história. Faço dentro do seu lar. Descansa o teu coração. Porque onde o inimigo estava tentando transformar em um grande fracasso. Deus está transformando em uma grande vitória para contar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Que eles é lindos. Deus bate o martelo em nosso favor. Tem alguém que está aqui comigo que muitas vezes você já tem pensado. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Quando eu penso que a coisa vai dar certo. Quando eu penso que a coisa vai alavancar. Quando eu penso que a coisa vai chegar. Começa a desandar. Começa a bloquear. Começa a travar. Tem gente que está tão desanimado, mas tão desanimado diante da situação. Porque ela realmente é impossível. Parece que já está tudo perdido. Parece que já está tudo frustrado. A ponto de você olhar e falar assim. Deus, o que eu vou fazer ainda aqui? Além de ser pisoteado, envergonhado, humilhado. Só que Deus manda dizer assim para você. Descansa o teu coração. Não, aquieta aí a tua alma. Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. E daqui a pouquinho, você verá que tudo que você tem suportado não foi em vão. Porque eu sei o que eu tenho para te entregar. Recebe. Para a glória do nome do nosso Deus. A Cristiane colocou louvado seja Deus. E que ele abençoe sua vida e sua família. Que a Maia venha cheia de saúde. E para a alegria de toda a família. Amém, meu amor. Eu creio, viu? Eu creio. Levanta aí as tuas mãos. Muito obrigada pela palavra profética. Obrigada pela palavra de bênção. Obrigada por estar juntinho. Obrigada por tudo. Levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Deixa eu profetizar. Que em nome do Senhor Jesus, as coisas vão fluir aí. Viu? As coisas vão destravar aí. Por muitas vezes parece que a coisa vai ficar trancada, não é? Parece que vai ficar paralisada, estacionada. Dá uma sensação de impotência. Eu vejo como se você, por muitas vezes, quisesse resolver as coisas logo. Fazer tudo acontecer de uma maneira rápida. Porque você sabe o tempo de espera que você já tem tido neste lugar. Só que Deus manda dizer para você. Ei, eu não te desaponto. Descansa o teu coração e deixa eu trabalhar. Eu não te desaponto. Descansa o teu coração e deixa eu mover neste lugar. O inferno tem, sim, tentado de todas as maneiras te entristecer. Mas Deus manda dizer que está chegando algo aí que vai te alegrar e muito, viu? Eu vejo uma grande alegria dos céus que chegará. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que a última palavra vem do Senhor. É Ele quem decreta. Eu sei que, às vezes, a gente está com esse sentimento de impotência, esse sentimento de incapacidade, de fragilidade. Às vezes, a gente está se sentindo tão pequeno diante de uma situação que a gente até pergunta se não era melhor levantar logo bandeira branca, se não era melhor desistir de tudo logo, se não era melhor retroceder logo. E Deus manda dizer que não. Não, o inferno quer ver você desistir antes do final. O inimigo quer ver você abrir mão de algo que é teu por direito. O inimigo quer ver você, sabe, voltando de mãos vazias, tentando fazer você acreditar que não adianta você lutar por aquilo que você quer, por aquilo que te pertence. Não adianta esperar por aquilo que Deus te prometeu, porque o teu cenário é complicado demais e que não vai se solucionar. Só que lembra de uma coisa, num piscar de olhos, Deus faz tudo mudar. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora que estavam se sentindo completamente sem saída, que já estavam olhando uma situação, sabe, com um olhar até mesmo de derrota, porque verdadeiramente é esse cenário que você está, cansado, frustrado e sem possibilidades. Os teus olhos naturais, eles só contemplam derrota. Mas eu quero profetizar que num piscar de olhos tudo mudará. Num piscar de olhos, querido, olha que José estava dentro da prisão. Você está entendendo? Já há muito tempo, naquele lugar, como se nada mais fosse acontecer. E, de repente, ele dorme escravo. Na manhã seguinte, alguém abre a porta do cárcere e diz, o rei manda te chamar. Você está entendendo? Mefibosete já tinha constituído família. Mefibosete já tinha os seus, a sua casa ali, a sua família constituída. E sabe o que aconteceu? Quando parecia que ele viveria aquela história para sempre. De repente, a carruagem do rei chega na porta da sua casa e diz, o rei manda te chamar. Você está entendendo? Eu quero declarar sobre você é que agora, Deus vai fazer algo na tua vida que verdadeiramente você vai se sentir como José, como Mefibosete, sendo chamado pelo Senhor para viver um novo tempo. Você vai se sentir como José, como Mefibosete, vendo a coisa mudar da água para o vinho do dia, sabe? Da noite para o dia. Deus está funcionando. Não piscar de olhos, Deus faz coisas que pareciam que nunca iriam se resolver na nossa vida. Se concretizar. Se solucionar. Deus é tão poderoso que Ele faz, queridos. Coisas que a gente já estava até desistindo. Sonhos que a gente já estava até arquivando. Projetos que a gente já estava até abrindo mão deles. Ele faz isso na minha e na tua vida. Se realizar. Não desiste agora, não. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para falar isso para o teu coração. Não desiste. Não retrocede. Não para. Eu sei que está pesado. Eu sei que parece que é um trabalho que não será recompensado. Eu sei que parece que é uma espera que não dará em nada. Eu sei que parece que você vai perder esta causa. Mas em nome do Senhor Jesus, vitória está lhe sendo decretada. Vitória está lhe sendo dada. Vitória o Senhor traz para você neste lugar. Declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Se é para você, não fica só para você, não. Deixa aqui o teu like. Envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa entender que não é tempo de desistir. Não é tempo de desistir. Por mais pesado que esteja. Viu, Morgana? Papai trouxe você até aqui para dizer que não é tempo de levantar a bandeira branca. Tem coisa que parece que não vai dar em nada, não é? Mas o trabalho de hoje vai te dar resultados que você testemunhará amanhã. Porque tem coisas que num piscar de olhos Deus vai fazer se encaixar. E você vai ter testemunho para contar neste lugar. Quer dizer, Noé construiu uma arca por muitos e muitos anos. E as coisas pareciam que nunca iam fazer sentido naquele lugar. As coisas nunca iam encontrar cumprimento na vida dele. Até o dia que Deus fez o céu respingar. E começou a chover. E tudo que Noé fez até ali passou a valer. A fazer sentido. Você está entendendo? Tem coisas que papai está dizendo assim para você. Não faz sentido ainda. Não faz sentido ainda, mas fará. Não se encaixa em lugar nenhum ainda, mas se encaixará. Você está entendendo? Tem coisas que hoje parece perda de tempo. Mas se Deus colocou nas tuas mãos, não abre mão disso. Porque Deus te honrará. Você está entendendo? Declara aí, eu não vou desistir. Declara aí nos comentários, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu sei que o inferno está trabalhando arduamente. Você está entendendo? Incessantemente, constantemente, frequentemente para tentar fazer você parar. Eu sei. Eu sei que é ataque de todo lado. Eu sei que é palavra contrária. Eu sei que é perseguição. Eu sei que é prejuízo. Porque tem gente que está dizendo assim, na parça, você não tem ideia. É prejuízo financeiro, é prejuízo emocional. E quando eu olho que eu ainda tenho mais que investir, sabe? Tempo, trabalho, esforço, expectativa. Quando eu vejo que eu ainda tenho que investir mais em algo que não está funcionando para mim. Eu quero parar. Quando eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Tem gente aqui que vai fazer o que precisa fazer. Às vezes, com lágrimas nos olhos. Tem gente que, às vezes, vai lá colocar a mão no arado. Sabe? Naquilo que você precisa fazer. Você vai chorando com o coração, gritando por dentro. Se as pessoas pudessem ver a tua alma, ela estava se debatendo dentro de você. Tem coisa que você precisa fazer. que você vai pelo senso da responsabilidade. Porque você não recebeu ainda a permissão de Deus para parar. Porque você sabe que tem muita coisa que depende de você neste lugar. Mas se você pudesse, você já teria parado. Você está entendendo? Se as pessoas pudessem enxergar a tua alma, enquanto você está fazendo algo. Às vezes, até com uma serenidade no rosto. Sabe? Com um sorriso. É. Com um sorriso que as pessoas olham e dizem assim. Nossa, como a vida dela é fácil. Nossa, como a vida dele é fácil. Não é desse jeito? Se as pessoas pudessem enxergar o que está por dentro, por trás do sorriso, por trás da serenidade, por trás da responsabilidade, por trás do compromisso. Se elas pudessem ver, elas se espantariam contigo. Porque elas veriam, sabe? Uma alma angustiada. Veriam lágrimas. Veriam, sabe? Inseguranças, incertezas. Veriam questionamentos sem resposta. E, principalmente, uma vontade enorme de parar. Só que Deus manda falar pra você aqui agora. Ele vê você onde ninguém te vê. Ele vê você por dentro. Ele vê você na sua alma. Ele vê você em todos os teus questionamentos, em todas as tuas inquietudes, onde ninguém consegue te enxergar. E mais, ele te entende. Ele sabe o quão é difícil pra você. Mas Deus manda dizer pra você. Ei, eu te farei triunfar. Eu te farei prosperar. Eu te farei vencer. Não permitiria você permanecer nessa situação só pra judiar de você. É o que Deus manda falar pra você aqui agora. Deus não permitiria você continuar aí, por muitas vezes fazendo um esforço quase que sub-humano, sabe? É, querendo desistir. Deus não deixaria você aí pra judiar de você. O que Deus está fazendo é te conduzindo pelo caminho da vitória que, por muitas vezes, é doloroso. Te conduzindo por uma trajetória de superação que, por muitas vezes, não é fácil. Te dando um testemunho de reviravolta. Que, ei, vai servir de exemplo pra muita gente lá na frente. Você crê nessa palavra? Você toma posse em nome do Senhor Jesus? Então, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora. Deus manda dizer pra você aqui. Descansa aí o teu coração. Eu não estou permitindo você permanecer nesta situação por castigo ou judiação. Não. Eu estou te preparando pra um novo tempo e pra grandes vitórias que eu colocarei nas tuas mãos. Estou te dando causa ganha. Estou batendo o martelo em teu favor. Estou movendo na tua vida. Estou te dando um testemunho. E você vai passar por esta situação, sim. E vai vencer mais uma vez porque Deus é contigo neste lugar. Declara. Eu sou mais que vencedor. Declara aí, vai. Eu sou mais que vencedor. Deixa eu falar aqui uma coisa, querida. Sabe por que tem muita gente que julga a nossa vida? Porque ela só vê o que está por fora. Se elas conseguissem ver o esforço que você faz. Se elas conseguissem enxergar as lágrimas que você, sabe, sustenta dentro do olho. Querendo rolar aqui no cantinho. Se elas soubessem. Se elas soubessem da metade das lutas que tu trava na madrugada. Se elas soubessem do cansaço e às vezes até do desespero que vem no teu peito por você não poder fazer nada. Você está entendendo? Se elas soubessem, talvez elas aplaudissem você ao invés de te criticar. Só que tem coisa que Deus não deixa os outros saberem. Não, porque apesar de ter pessoas que olhariam para você e te aplaudiriam, outras iriam querer usar da tua vulnerabilidade para te matar, para te destruir. Outras iriam descobrir onde estão as tuas feridas para te fazer sangrar. E Deus diz assim, é por isso que por muitas vezes eu faço você prosseguir com um sorriso no rosto, mesmo com o coração querendo chorar. Sabe por quê? Porque Deus manda dizer assim para você, eu estou te transformando em um testemunho vivo, de que por você mesmo você não suportaria. Mas quando eu prometo, eu cumpro e vou te sustentar até o final. Vitória nas tuas mãos eu vou colocar. A última palavra sou eu quem dá. E esta causa na tua mão será ganha para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo como Deus molda a nossa história. É tremendo, se a gente fosse fazer tudo o que a gente quer realmente fazer, a gente primeiro nem estaria aqui. Você sabe, se você fosse fazer tudo o que você queria fazer, muitos já tinham preparado a mala e tinham ido embora. Outros já tinham mudado de ramo, profissão, já tinham deixado, sabe, pessoas, lugares que muitas vezes te sobrecarregam. Você já tinha, sabe, desistido de tudo. Tem gente que sabe. Se você fosse fazer o que você bem quisesse, você para começar não estaria nem aqui. Só para começar. Você está entendendo? Só que por que Deus não permite isso? Por que quando a gente está pensando, tem gente que quando vai pegar a mala para ir embora, Deus diz, não faça isso. Tem gente aqui que quando diz, quer saber, vou parar de fazer esse negócio porque isso aqui não está me levando a nada. Deus diz, continua. Tem gente aqui que até diz, quer saber, eu vou parar de ser desse jeito, eu vou mudar. Eu vou viver de uma vida diferente, eu vou ser de uma forma diferente, eu vou mudar minha personalidade, eu vou mudar minha maneira de fazer, de tratar, de falar. Aí Deus diz, vai não. Porque é assim que eu vou te usar. É porque é esse propósito que eu quero realizar na tua vida. Sou eu que conduzo você. E eu te fortaleço. Tem gente que não sabe metade das lutas que tu passa. Sabe? Não sabe metade das lutas que você passa. Não sabe. Olha por fora e acha que está tudo bem quando por dentro você quer chorar. Tem gente que olha por fora e acha que está tudo certinho. Mas na realidade, se você pudesse desistir de tudo, você já teria feito isso. Às vezes o sorriso está lá, mas a tristeza está corroendo a tua alma. E Deus manda dizer assim para você, não permitir esse processo todo para te castigar. Não permitir esse processo todo para judiar de você. Eu fiz isso, permitir para que você fosse preparado para tudo aquilo que eu quero te entregar. Você vai ser testemunho vivo. Você vai ser referência. Ei, a tua experiência de vida vai levantar mais pessoas do que o que você possa contar. Você está entendendo? A tua experiência de vida vai levantar mais pessoas do que o que você possa contar. É coisa tão grande, mas tão grande que Deus tem para você. Que não é agora que você vai desistir. Não é agora que você vai parar. Não é agora que você vai retroceder. Não é agora que você vai dar esse gostinho para o inimigo. Não. Deus manda dizer a ordem para você é para continuar. Vou te dar causa ganha. Vou te dar vitória. Vou prosperar as obras das tuas mãos. E onde você tem se sentido tão incapacitada é onde eu farei na tua vida o que você não pode fazer. Você crê? Declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Ricardo, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Viu que Deus abençoe poderosíssimamente você e a sua casa. Eu declaro sobre você. Eu profetizo dez cem mil vezes mais que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que veio para ser uma pressão sobre ti, para fazer você desistir, para você recuar. Eu declaro renovo sobre a tua vida. Tudo aquilo que veio como ferramenta do inimigo por terra cairá. Você avançará e viverá os propósitos de Deus. E Deus manda dizer, não é somente sobre o que você vai alcançar. É sobre tudo aquilo que por outras pessoas você também fará. Não é somente sobre o lugar que você vai chegar. É sobre o caminho que Deus abrirá através da tua vida para outras pessoas passarem. Eu vejo o Senhor te colocando em um lugar estratégico. E nesse lugar estratégico, outras vidas serão abençoadas. Outras vidas viverão propósitos de Deus através de você. Não é à toa que a tua história tem sido fora do comum. Coisas têm acontecido na tua vida fora do comum. Não é por acaso. É porque o que Deus fará na tua vida e através da tua vida também será descomunal. Outras pessoas. Papai está dizendo, não é somente sobre você. É sobre todos que você ainda alcançará. Viu? Eu vejo projetos tremendos da parte de Deus na tua vida e em tudo ele suprirá. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam de forma totalmente, completamente voluntária. Através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique. Que Deus prospere. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez cem mil vezes mais sobre ti. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro.com Em nome do Senhor Jesus, declaro sobre você uma blindagem espiritual. É o que eu profetizo sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Queridos, Deus é poderoso para nos dar vitória. O dia da nossa vitória chegará. O dia de cantar chegará. O dia de bradar na presença do nosso Deus depois de tantas lágrimas que rolam pelos olhos e outras que ficam lá sufocando o nosso coração. Ei, o dia de comemorar vai chegar. Deus manda dizer que nada foi por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Você não está de pé por acaso. Tudo que tem vindo na tua vida. Tudo que tem vindo nas tuas mãos tem sido um grande preparo. Você crê nisso. Deus tem te preparado para coisa grande. Viu, Neide? Por acaso não, meu amor. É tempo de transição mesmo. Às vezes dá uma confusão, sabe? Na mente da gente. Porque tem coisa que era e não é mais. Tem coisas que nem era e se tornou. Passou a ser. E Deus manda dizer. Não se assusta, não. Sou eu moldando a tua história. Que por muitas vezes no teu pensamento até gera uma certa confusão. Porém, Deus manda dizer que Ele é Deus que ajusta e coloca cada coisa no lugar. Até mesmo os teus pensamentos. Viu? Papai está dizendo para você nesta hora. Esse tempo de transição que você tem vivido só serve para uma coisa. Para te levar para outro patamar. Eu vejo você sendo elevada por Deus em um degrau. Algo maior, algo melhor. Deus tem preparado por estes dias e vai te entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus faz. Deus move. A única coisa que nós precisamos entender é que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras, nós não podemos deixar nos abater. Nós não podemos parar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é simples. Mas Deus manda falar para nós aqui agora. Continua. Eu tenho muito para te entregar. Declara. Eu recebo as bênçãos de Deus. Declara aí nos comentários, vai. Eu recebo as bênçãos de Deus. Eu recebo as bênçãos de Deus. Deus tem muito para te entregar. Deus tem muito para colocar nas tuas mãos. E Deus manda dizer para você aqui agora. Deus manda dizer para você aqui nesta hora. O inimigo não a atrapalhará. Você crê nessa palavra? Toma posse. Recebe essa vitória. Recebe essa causa ganha. Recebe este milagre nas tuas mãos. Então toma posse aí. Confirma com muita fé. Mas muita fé aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos, deixa eu orar juntamente com você? Unindo minha fé com a sua? Apresentando sua causa a Deus aqui agora? Coloca aí teu pedido. Coloca a tua petição, teu pedido de oração. Antes da gente orar, deixa o teu like. Compartilha a mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Amém. E olha só. Para quem está aqui pela primeira vez no YouTube, Natália Leandro, juntamente comigo. Para quem está juntinho aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Tá bom? Se inscreva. Tem um botãozinho de inscrever aí. É gratuito. Soma com a gente. Vem fazer parte dessa família. Quem está nas redes sociais está mais que convidado. Vou já olhar quem está vindo daqui para cá. Glórias a Deus. Deixa eu orar com você em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paisinho, eu quero apresentar a vida de cada um que está comigo aqui agora. Que por muitas vezes parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que as coisas estão perdidas. Mas eu creio que esta causa ganha virar para as nossas mãos. Eu creio que esse direito chegará até nós e que haverá uma grande liberação. Onde parecia, meu Deus, que não tinha mais nada para nós. Eu creio que nós teremos um grande testemunho para contar. Uma grande reviravolta o Senhor nos dará. Ser conosco. Abençoa, Senhor. Senhor, atende este pedido. Atende este clamor em nome de Jesus. Nós te pedimos, Paisinho. Faz milagre na nossa história. Deus, eu quero apresentar a todos que são abençoadores, ofertantes, dizimistas. Senhor, mantendedores dos nossos encontros. Eu quero apresentar cada um deles e te pedir uma benção especial sobre as finanças. Multiplica. Senhor, traz uma benção especial sobre as finanças. Trazendo, Senhor, uma expansão, crescimento, multiplicação. Livra de todo prejuízo. Livra de todo engano. Senhor, e traz prosperidade para estas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Livra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família de todo mal. E ser conosco em tudo. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Você crê? Ora comigo? Confirma aí com o teu amém. Amém, queridos. Beijo grande no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.